Eu já tô de saco cheio de ter que falar sobre isso, mas parece que quanto mais o tempo passa, pior esse filme fica. Vamos falar do filme do Queen. O título do filme faz referência a uma das melhores músicas de uma das melhores bandas de todos os tempos. E conta a história da banda pelo ponto de vista de seu vocalista, o Freddie Mercury. Uma coisa que eu não posso negar aqui nesse filme é que ele diverte, diverte bastante. Muito por conta das músicas do Queen. Mas aí é sacanagem eu falar que o filme é bom, porque tem as músicas do Queen. Porque Queen alavanca qualquer coisa. Esquadrão Suicida tá aí pra provar. Essencialmente, o roteiro do filme é uma história de ascensão, queda e redenção. Tanto da banda, quanto de seu vocalista. O problema é que ele é apressado demais. O enredo do filme já começa mostrando que o Freddie Mercury é um homem comum, que tem um emprego comum, mas é extremamente talentoso e tem diversos problemas familiares, muito por conta da sua personalidade excêntrica. Seu pai, por ser um cara muito conservador, tem problema com isso. Nas cenas seguintes, apresenta sua paixão com a Mary e o ingresso na banda, que ainda é amadora. Ou seja, em 30 minutos de filme, ele passa de um cara que trabalha no aeroporto pro melhor cantor da Inglaterra. O segundo ato aborda a criação das mais icônicas músicas da banda, a relação entre os integrantes na fama e o conflito interno do Freddie Mercury sobre o amor da sua parceira e o descobrimento de sua sexualidade. E é aí que os problemas começam. O roteiro aborda de uma forma muito repetitiva o processo criativo das canções. Por exemplo, eles estão sempre em uma sala de um estúdio, eles começam a discutir, quando a discussão começa a ficar bastante fervorosa e alguém vai brigar com o outro, um deles tem uma epifania e tá com a música pronta. O maior exemplo disso é a criação da melodia que dá nome pro filme. O Freddie Mercury tá numa casa hospedada com a banda, sai, vai a um pasto, olha durante 15 segundos pro horizonte, volta, senta no piano e toca a música completa. Não, o filme não consegue passar um senso de dificuldade, mostra que eles são tão geniais que as músicas simplesmente caem no colo deles. A relação entre o Freddie Mercury e seu amor é boa, mais pela boa atuação da Lucy Boynton do que pelo roteiro. Ela convence como uma mulher que é apaixonada por um homem que ela sabe que é gay e tem que seguir em frente, mas sabe que o amor é recíproco. O problema da relação entre eles é que em apenas uma cena o filme aborda diversos problemas na relação que não foram mostrados nem desenvolvidos anteriormente. Então fica confuso pro público, você não sabe se eles tinham uma relação saudável e afetuosa ou conflituosa e problemática. A relação entre os integrantes da banda é muito boa, uma coisa que o filme consegue fazer muito bem é irradiar um senso de grupo, de equipe, onde parece que um precisa do outro pra banda caminhar. Sem falar que os diálogos são muito bem escritos e todas as conversas dentro da banda são totalmente satisfatórias pra qualquer fã do Queen. Os integrantes da banda estão todos ok. O Ben Hardy e o Joseph Mazzello estão bem, nada extraordinário. Mas o destaque positivo aqui vai pro Gwilen Lee, que além de estar assustadoramente parecido com o original, é o que tem mais tempo em cena e é o mais importante depois do vocalista da banda. E agora vamos falar do papel que levou o Oscar de melhor atuação do ano. Uma coisa que o Rami Malek faz que é inegável é capturar a fisicalidade e trejeitos do cantor. Em algumas cenas fica até difícil distinguir se é ele que tá em cena ou se é o original. Isso é incrível. Nas cenas com carga mais dramática, ele até que vai bem. O problema é que ele fica muito caricato. E isso é uma proeza, já que o Freddie Mercury original já era uma caricatura viva. Sem falar que aquela dentadura ainda me assombra todas as noites. O principal problema da atuação dele é a dublagem. Ele não canta. Isso tudo bem, seria impossível equiparar a voz dele ao do Freddie Mercury. O problema é que é muito superficial, não demonstra esforço. Em nenhuma cena em cima do palco, ele chega perto de parecer que tá cantando. O ápice da mediocridade da atuação dele é na cena muito bem montada e coreografada do show do Live Aid, onde no original, só procurar no YouTube. O cantor original, o Freddie Mercury, tá cansado, tá se esforçando bastante, tá suado. E o Malek não demonstra nada disso. Ele tá pleno, tá inteiro, parece que tá num karaokê com os amigos. Se você quiser diferenciar uma dublagem ok de uma dublagem excelente, assista Os Miseráveis. Metade do elenco dubla, você não acredita, vai ter exemplo de uma dublagem com maestria. Outro problema do filme é que ele glorifica tanto a memória do Freddie Mercury que nenhuma das decisões erradas que ele toma no filme parecem que foi ele que tomou. E sim pelo seu empresário, interpretado pelo Alan Leach. O que não responsabiliza o protagonista por nenhuma das suas tomadas de decisão equivocadas. Mesmo com tudo que eu falei, o maior demérito do filme, além de um terceiro ato cheio de cortes abruptos que eu não sei como levou o Oscar de melhor montagem, é a classificação indicativa do filme. Porque o Freddie Mercury é o cara, uma das pessoas mais doidas que já pisou no planeta Terra e o filme não passa nem perto de mostrar isso. Eu queria muito ver a versão que o Sacha Baron Cohen queria fazer desse filme. Bohemian Rhapsody é um filme divertido e nostálgico, mas é mais uma glorificação da banda do que uma história propriamente dita. Por exemplo, eu não aprendi nada novo sobre o Queen, nem sobre o Freddie Mercury. Se o que de melhor o filme tem a oferecer são as canções do Queen e as imitações dos atores para com os originais, seria melhor ficar em casa e ver um clipe. Nota 4. Bom, é tudo isso que eu tenho para falar sobre esse filme. Lembrando que atacando o filme como eu fiz, eu não estou atacando a banda. Queen é excelente, Bohemian Rhapsody é ruim. Espero que eu nunca mais tenha que falar sobre esse filme. Até a próxima, valeu. Espero que vocês tenham bons filmes. Até a próxima, valeu.